Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar para vocês que a minha sugestão de que uma vez que você termine o plano online, ou seja, uma vez que você tenha ele ativo por um ano, você ganhe a DLC gratuita, ou seja, você ganha a DLC, é apenas uma especulação, é o que eu acredito que vá acontecer pelo preço que você está pagando. Isso não foi confirmado, isso não foi vazamento, isso não tem em nenhuma jornal, não tem em nenhuma revista, eu estou apenas dando o que eu acredito que vá acontecer, é o que eu acredito, não está confirmado, ou seja, não tome nenhuma decisão baseada no que eu acho que vai acontecer, beleza? Fiquem com o vídeo. Aqui é o André do Sweet em Brasil. Cara, não dá, não dá. Eu já defendi o plano online da Nintendo, embora o dos primeiros vídeos do canal, o título do vídeo é o Sweet online é uma merda, tá? É um dos primeiros vídeos do canal, feito, terceiro ou quatro vídeos do canal, eu acho o plano do Sweet online uma merda mesmo, eu achei ele muito fraco, mas é que é negócio, você está pagando um preço de merda, um produto de merda, ok, entendeu? Você vai na loja 1,99, certo? Você vai pagar 1,99, você sabe o que você está levando, você não está levando o melhor produto do mercado, você está levando o produto 1,99. Normal, cara, e aí no caso do Sweet online é a mesma coisa, você está pagando 20 dólares por ano, muito barato, e você está ganhando alguns jogos lá, alguns updates, etc, mas nada de especial. Precinho barato, serviço barato, ok. Agora, agora esse upgrade de 30 dólares não tem justificativa, não tem. Claramente estão enfiando forçado a expansão do Animal Crossing no Sweet online. E é isso, você está pagando por isso. É 25 dólares a expansão, você está pagando 30. Levando em consideração que cada funcionalidade, cada pacote de jogos desse custa entre 5 e 10 dólares, que é o que a Nintendo estava cobrando antes, você basicamente está pagando 20 dólares para jogar Animal Crossing um ano inteiro, né, ou expansão, mais os 10 dólares dos outros dois upgrades, né. Tanto que eu falei que eu achava que o preço mais justo seria 10 dólares mesmo, e faria sentido. Agora, se você está enfiando 30 dólares com o pacote de expansão, nem que você está enfiando o preço do Animal Crossing, a goela, baixa todo mundo e beleza. Só que o jogo não é seu, um subscription, né, a DLC não é sua. Ou seja, além disso, se você quiser garantir a DLC sua, você ainda tem que pagar mais 25 dólares. Ou seja, no total, você vai estar pagando praticamente 75 dólares por ano, né. É isso. No primeiro ano, no caso, né. Cara, 75 dólares já é mais que o Xbox Game Pass, já é mais que o Playstation Game Pass, Network, whatever, o nome deles, sabe. Porque quando você era 20 por ano, e os outros eram 60, 80, beleza. Né, você está pagando muito mais barato, você tem um negocinho mais barato, ok, né. Falei isso no vídeo, tipo, não dá para você comparar, né, um morango, né, com uma melancia. Obviamente, a melancia é muito mais robusta, custa mais caro. O moranguinho é pequenininho, custa mais barato, entendeu. Só que agora, você transformou o seu morango numa toranja que tem um preço de uma melancia. É isso que está acontecendo. É, basicamente é isso. Agora, dá para justificar esse preço? Não dá, não dá. Ah, você está pagando, você está forçadamente pagando a DLC. E aí, como é que vai ser? Vai ter DLC nova todo ano? Esse ano, você paga pela DLC. E aí, se você completar um ano, ela vira sua? Não falaram. Ou será que você vai ter que continuar pagando? Ou será que depois que acaba o ano, você perde a DLC e tem que comprar ela? Não sei. Porque, para justificar esse preço, agora todo ano vai ter que vir uma DLC nesse Switch Online aí. Ano que vem vai vir a do Pokémon. Depois, a do outro ano, vem a do Breath of the Wild 2. É isso, né? É isso que eles vão fazer. Para mim, está bem claro. É esse o que eles querem fazer. Todo ano, vão enfiar uma DLC aí. E eu espero que no final do ano, você pelo menos ganhe a DLC de graça. De graça não, porque você já pagou por ela. Nem de graça. Você já pagou. No mínimo, você ganha a DLC. Aparece na sua conta. Ou seja, você assinou o plano online de um ano, depois desse um ano, a DLC vai para você. E aí, você vai lá, faz o download. O download você vai ter feito. Mas, assim, ela fica vinculada à sua conta. Aí, você pagou mais um ano, aí você joga o ano inteiro do Pokémon DLC. Aí, beleza. No final do ano, vai para a sua conta. E aí, você joga lá o The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Aí, a DLC vai para a sua conta. É a única justificativa para esse preço. Sério. É isso. É isso que eles... Quer dizer, não sei se é isso que eles vão fazer. Mas, é a única coisa que daria para fazer para justificar esse preço. Ou seja, é tipo... Pô, a gente sabe que tem muita gente que gosta de Nintendo 64. E a gente vai enfiar um negócio lá que ninguém quer junto. Não é que ninguém quer. Muita gente quer Animal Crossing. Óbvio. É muita gente que quer. Mas, você tornar isso obrigatório é o problema. Que nem eu falei. Vai ser uma DLC obrigatória agora todo ano. É... É... Eu acredito que é isso que vai funcionar. Você vai jogar o ano todo. Aí, no final do ano... Beleza. Toma aqui sua DLC. Tem que você já pagou. Aí, você joga mais um ano. Toma aqui a DLC que você pagou. Aí, você joga mais um ano. Toma aqui a DLC que você pagou. E aí, daqui a quatro anos, acaba o Switch, né? Então... O que eles vão fazer com esse plano depois que acabar o Switch? Porque você só vai pagar quatro anos agora. Porque esse é o Switch Online. Ele vai para o próximo console? Você vai carregar isso para o próximo console? Outra pergunta. Né? Essas bonificações vão estar no próximo console também? Ou depois que acabar o Switch, você vai ter que pagar dois separados? Você vai pagar o Switch Online e o... Sei lá qual vai ser o nome. O Flying Gamer Online. Sabe? Você vai ter que pagar os dois separados? Se você tiver um Nintendo Switch e quiser jogar coisa de Nintendo 64, você vai ter que ficar pagando 50 doletas por ano. Enquanto isso, você vai ter que assinar o outro do console novo? Porque até agora, eram todos gratuitos. Então, você não pagava pelo do Wii U, pelo do Wii, pelo do 3DS. Você continua não pagando. Né? Vai fechar o próximo ano aí, o dos dois, por sinal. E aí? Agora você vai ter que pagar o antigo e o novo? Ou eles vão funcionar para os dois? Para o Switch e para o próximo console? Porque, assim, o próximo console já não está tão longe assim. Agora já não está. A gente já está em 2022, praticamente. O Switch é de 2017. Já foram cinco anos, tá? A gente tem que lembrar que a maior parte dos consoles da Nintendo tem uma vida de seis a sete anos. Né? 3DS, Wii U, todos eles tiveram uma vidinha assim, de seis, sete anos. Então, assim, a gente sabe que o Switch agora está mais próximo do seu fim do que ele está do início da vida. Então, a gente já está chegando nesse ponto. Se a gente está indo por quinto ano, isso é certeza. Né? O Switch não vai ter mais dez... O Switch não vai ficar vivo mais cinco anos, tá? Desculpa se você acredita nisso, mas eu acho que isso é impossível, tá? Não dura mais cinco anos. Tem um console que tem dez anos de vida. Ainda mais os modernos que têm evolução tecnológica todo final de semana. Então, assim, o Switch não tem mais cinco anos de vida. O Switch tem, no máximo, quatro, tá? É bonzinho ainda quatro. Muito provavelmente dois a três, tá? Então, a gente está indo para o final. Se você colocar isso no lápis, você vai pagar três anos de online até o final do Switch. E aí, o que vai ser do seu online? Você vai ter que continuar pagando dois? O Switch e o próximo console? O próximo console vai ser retrocompatível? Né? Fica aí o questionamento. Porque esse preço aí não tem justificativa mais. Dá para dar serviço a ponto dele virar justo a 50 dólares? Claro que dá. Você pode dar jogo de graça. Nem que seja por mês. Nem que seja, tipo, todo mês, rotaciona e você dá um tanto de jogo aí para a galera jogar. Ah, você dá um Mario, você dá um Zelda, você dá um Animal Crossing, você dá um Mario Party, alguma coisinha assim da própria Nintendo. Aí vira o mês, você dá outro grupo de jogos. Você dá um Luigi's Mansion 3, você dá um Xenoblade, você dá um Xenoblade 2, sabe? Vai mudando todo ano. Quer dizer, todo mês. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso numa boa. E aí justifica esse preço. Porque agora é isso, né? Você está sendo forçado a comprar uma DLC. Quer você queira, quer não. Se você quiser jogar ali inteiro em 64, você está pagando uma DLC junto. E não tem trocar, não tem opcional. Não, é isso. É esse o plano. Primeiro, já enfiaram o plano anual obrigatório. Ou seja, você não pode assinar um mês. Não, você vai ter que assinar o ano inteiro. Já começa por aí. Se o plano normal tem mês, dois meses, três meses, etc. Por que a DLC do plano normal tem que vir o ano inteiro pagando 50 dólares? Porque eles estão te vendendo a DLC. Você já dá para perceber isso. Porque se eles não tivessem te vendendo a DLC, ia ter o plano normal. De um mês, de três meses, de seis meses ou de um ano. Se esse expansion pack só vem há um ano, é porque o preço da DLC está incluso nesse ano, cara. Não tem outra justificativa. Então, aí é isso que eu falei. Como é que vai funcionar? No final do plano, chegou ano que vem. Novembro, tá? Você vai ganhar de graça a DLC? De graça o caralho, né? Você já pagou. Mas enfim, você vai ganhar a DLC? Beleza. Aí vai vir uma outra DLC. Provavelmente de Pokémon, né? E aí depois, o ano que vem, vai ser o quê? Vai ser a DLC do Breath of the Wild 2? Talvez. É isso. Para mim, é assim que vai funcionar esse plano agora. Você vai ser obrigado a pagar uma DLC por um ano todo. Quer você queira, quer não. Quer você jogue o jogo, quer não. Para ter acesso ao Nintendo 64. E depois, no final, eles vão te dar essa DLC. É a única justificativa para esse preço. Porque, mais uma vez, se o preço não está distribuído em um mês, três meses, seis meses e um ano, é porque alguma coisa nesse um ano impede você de dividir esse preço. No caso, o pagamento da DLC que vai vir numa vez que termina o seu plano. É isso. Tá claro. Tá bem claro que é isso que vai acontecer. Não foi anunciado ainda. Tá? Mas, para mim, é bem isso que vai acontecer. Você vai pagar um ano de online. E aí, no final, você fica com a DLC que você acabou de comprar. Né? A diferença é que ela não será sua por um ano. Entendeu? Porque o primeiro ano, você está pagando pelo online. É no final do ano que você terminou de pagar por ela. E, por isso, você é obrigado a pagar o de um ano. Porque, afinal das contas, nos outros, você não chegaria ao valor da DLC. Se você pagasse por mês, você pode cancelar e voltar. Como é que eles vão saber quanto tempo você pagou para pagar a DLC? Não tem como. Ou seja, se forçando a comprar o ano inteiro, beleza. E no final do término, ó. Toma aqui a sua DLC, tá? Agora ela é sua. E olha a próxima que está vindo aí. É isso. Esse vai ser o novo Switch Online. E, como eu falei, o Switch Online tem mais três anos. Talvez quatro. Quer dizer, o Switch tem mais três anos. Talvez quatro. Como é que esse online vai servir? Você vai ter que pagar dois subscriptions agora? Para o Switch e para o Master Blaster Junkie, que vai aparecer daqui a três anos? Não sei. Olha, eu sempre fui compreensível com a Nintendo. Com os preços, com tudo. E eu sempre falei mal do Switch Online, porque eu acho um plano terrível. Mas eu sempre entendi que, tipo, não estou pagando nada por ele. Então, beleza. Você não está me dando nada, eu não estou pagando quase nada. Ok. Certo? Ficou o mútuo aí, tá? A Nintendo me odeia porque eu não estou pagando. Bastante, né? Eu não estou dando muito dinheiro. Eu odeio ela porque eu não estou me dando muito conteúdo. Show! A gente se odeia. Agora, quando o seu preço é 50 dólares, se você está ao mesmo preço de todas as suas concorrentes, e todas as suas concorrentes é um serviço muito melhor, aí caiu a casa para você, Nintendo. Aí não tem mais... Aí não, desculpa. É impossível te defender nesse momento. É impossível. Ninguém consegue te defender. Nem a pessoa que é paga para a Nintendo consegue justificar esse preço. Vai justificar o seguinte. Ah, gente, é que no final do ano você vai ter a DLC. A DLC que você já pagou. Então, foda-se. Não está vindo nem com desconto. Porque a DLC custa R$25,00 e o plano online custa R$30,00. Nem por desconto está vindo essa DLC, amigo. Se pelo menos o plano online fosse R$20,00, mais R$20,00, fosse R$40,00 por ano, a DLC custa R$25,00, pelo menos você estava pagando R$15,00 na DLC. Sabe, você ganhou um descontinho de R$10,00 por ter assinado o ano todo. Cara, aí pelo menos daria para ficar um pinguinho feliz assim. Ah, beleza. Pô, ganhei um desconto. Não. Então, você está pagando o preço normal da DLC e que no final do ano pode ser sua ou sua não. Pode ser sua ou não. Então, eu estou chutando que a Nintendo vai dar de graça porque você está pagando por esse serviço. Você está pagando a DLC. Mas se chegar na cara da Nintendo e ela falar. Não, não vou te dar. Você pagou o subscription. Foda-se. Amigo, é R$25,00 ainda mais. Você vai pagar. O que para mim, obviamente, não vai acontecer. Porque o plano é absurdo de caro. Bom, enfim. Deixa seus comentários aqui embaixo. E pela primeira vez na vida, Nintendo vai se fuder, tá? Porque essa sua prática é extremamente abusiva. Tá? Extremamente abusiva. E olha, você só não toma processo porque é particular, né? Não tem o que fazer. Cada um paga se quer ou se não. Mas assim, que a prática é abusiva, é. Que o preço está abusivo, tá. A gente sabe disso. Anteriormente, quando era R$20,00 por ano. Você justificava falando. Pô, era muito mais barato que as outras. Agora R$50,00, Nintendo não tem mais justificativa. Né? Você está vendendo uma DLC. Vendendo não, né? Você está fingindo que está vindo de graça. Para no final do negócio, você dar de graça. Por sinal, isso é crime. Chama a venda casada. Mas tudo bem, tá? É crime no Brasil, né? Se bem que para ser uma venda casada, tem que ser... Tem que aparecer um monte de coisa. Mas é uma venda casada, tá? Você está pagando o negócio e ganhando de graça no término do seu subscription, tá? Isso com certeza vai acontecer, tá? E é isso, gente. Ah, foda-se. Tchau. Eu sei que o vídeo já terminou. Mas só para complementar, tudo que eu falei nesse vídeo é algo que eu acredito que irá acontecer. Não há confirmação. Ninguém falou que isso vai acontecer. Ninguém falou que isso é verdade. Não saiu a notícia em lugar nenhum. Eu apenas acredito que vai acontecer baseado no preço. Não tome nenhuma decisão baseado no que eu acho. Espere as informações oficiais. Tá certo? Mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau. Tchau.